Tá saindo com douta, saindo com douta Dois com douta e um B Tô aberto tudo, tô aberto Dois Da direita Da direita O que é isto? Tá no meio da cima Bomb has been planted Não nasce com essa alta Eu ouvi a jogada Ai meu Deus Ai meu Deus Númen tu flashes, caem dois da conduta Ai eu quero a dada Ai eu quero O que vale é que tens a segurança do urb É aquilo, é aquilo Quero 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 Quero